Mataram o psicopata Lázaro Barbosa. Nessa manhã de 28 de junho de 2021, termina no vigésimo dia de caçada, a caçada humana, ao responsável pelo massacre, pela chacina da Ceilândia, onde quatro familiares foram mortos e outros crimes. Já havia fugido várias vezes da cadeia desde 2017. E o que mais me intriga é o que leva uma pessoa a cometer tais crimes. Uma das perguntas que eu fiz, inclusive aqui no canal, foi se ele seria preso, no caso capturado, vivo, se ele escaparia de vez ou se ele seria morto. A opção que, inclusive, mais teve votos, o pessoal acabou comentando mais, foi que ele seria morto. Nosso canal Cangasso na Literatura está aqui para passar as informações, trazer as informações em primeira mão. vocês podem até dizer, mas não é cangaço, mas não é isso, mas não é aquilo. Mas eu acho importante compartilhar isso. Acompanhei dia após dia tudo. Hoje saiu a notícia primeiro que ele tinha sido preso. Preso. E depois saiu um vídeo dele sendo arrastado e levado, morto, colocado no fundo de um camburão e numa maca e passando justamente os policiais comemorando e tal. E aí, lembrem, não parece muito com cangaço. Não estou dizendo que é o cangaço, mas não parece. Quando capturavam um cangaceiro, matavam, comemoravam e tudo mais. Dizem que o Lázaro se escondia atrás do mato, rezava orações de livro do São Cipriano e fazia isso e fazia aquilo, mas nada disso deu certo. Outra coisa interessante, dois homens foram presos, chamado dois coiteiros, foram presos, interrogados, e dizem que provavelmente isso acabou facilitando e levando eles, a polícia, no caso, a chegar ao Lázaro Barbosa. Então, é isso, gente. O canal Cangace na Literatura trazendo em primeira mão aqui para vocês. Se inscreve aqui no canal, deixem seus comentários e deixem uma pergunta. Até quando isso vai continuar acontecendo? Famílias sendo ceifadas, pessoas inocentes sendo mortas, pessoas que trabalham sendo chamadas de vagabundas. Quantas vezes vocês já foram roubados e o ladrão chama você de vagabundo? Quer dizer, o vagabundo é você, não é? E tudo mais. É isso, gente. Valeu, tchau, e amanhã a gente tem programa à noite, viu? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, está na dúvida se realmente ele foi preso ou se ele foi morto. Resumindo, morto. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.